Cuidado com o fio! Quem? Jesus, que perigo! Os cabos devem ser soltados com a chuva dessa madrugada. É melhor a gente se afastar. Você tá bem? Eu quase levei um choque, mas tá tudo bem. Se o homem não tivesse me avisado a tempo... Mas mesmo assim, se ela tivesse saído lá de cima, ela ia ter parado mais ou menos aqui. O que pra mim faz mais sentido? A Maria deixa eu pôr aqui pra ele tentar pegar e levar um choque. Nesta segunda, nove da noite, Chiquititas!